E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma demonstração do mod bacana Que eu vi que também foi compartilhado pelo site da MixMods Que são novas animações de Kung Fu melhoradas né Eu havia já feito o download dessas animações Lá no GTA Inside se eu não estiver enganado Aí a MixMods também compartilhou Então eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês Então eu fiz o download Vou deixar o link deles aí na descrição O Better Kung Fu Animação Cadê? Aí tem aqui a pastinha aqui Que você vai adicionar direto no mod Loader Eu também fiz a animação Que dia que foi que eu fiz o download? Dia 5 do 6, aí embaixo aqui 5 do 6, às 6 horas da tarde Eu tinha feito o download disso aqui né Então aqui ó, fiz o download do skin do Jack Chan Lá na Liberty City, eu vou deixar tudo aí na descrição pra quem quiser Porque eu sou fã do Jack Chan E pra testar esse mod aqui, pra você não ter que ir lá na academia de Kung Fu em Sanferro Eu vou ter que passar pelos mestres pra aprender as novas animações Esse outro mod aqui, sumiu meu ponteiro aqui Cadê? Sumiu o ponteiro Aí voltou O mod de escolher o modo de luta Vou deixar na descrição aí É antigo isso aqui ó Imagem do autor Tá, então Tá aqui ó, pra escolher Júnior, olha aqui Então vai ter aí, vai estar tudo na descrição Então os comandos T mais 1, mais 2, T mais 3, 4 Pra ir alterando os modos de luta tá Eu quero ver só o de Kung Fu Os originais eu já conheço Então tá tudo aqui dentro da mesma pasta Inicio o jogo e vamos lá Vou gravar com um Bandcamp mesmo Que eu vou demonstrar as animações Não é os efeitos gráficos Então não tem problema se ele escurecer o jogo Então ó Eu renomeei o skin do Do Jack Chan Male 01 Eu escrevi lá ó Exatamente que nem tá aqui ó Male 01 Então Olha aqui ó O skin é muito antigo É da época dos primórdios do GTA San Andres Ele tá a cara dos acarias Então tá aqui ó Jack Chan Então ó Eu iniciei ele tá com animação normal tá De luta Padrão ó Tem os comandos de Eu utilizo o controle Então quando eu seguro a mira e aperto a bolinha É um estilo É um estilo padrão E quando eu seguro a mira e aperto o triângulo É esse outro aqui ó De chute e agarro É outro estilo Para alterar Então vamos lá T mais um Eu acho que é o que eu já estou utilizando T1 apareceu alguma coisa ali ó Ali ó Já mudou Não é o Bolinha Segura a mira É o triângulo ó Que já altera ó Quando eu aperto no controle de play 2 Vocês vão ter que achar aí no teclado Deixa eu ver se no mouse vai No mouse ó Esquerdo assim Então Botão do mouse esquerdo Já utiliza as novas animações Isso daqui Ainda não é de Kung Fu Tá Aqui eu estou utilizando O modo de alterar As animações Então eu estou no modo 1 T mais 2 Aqui ó Apertar os dois juntos ó Segura a tecla T E aperta o 2 Aí já alterou Boxing Estilo Boxing Segura a mira E ó Só porrada ó De boxe ó Toma Né Né ó Ó O jeito que ele se agacha no chão Tá Segura T Mais 3 Alterou Tá abrindo o menu de roupa Pera aí Aí Taekwondo E eu acho que é esse aqui Que é o Novas Animações de Kung Fu Deixa eu ver Olha aqui ó Já dá logo um Um chute Um chute aí ó Cadê a câmera A câmera tá muito longe Então vai Toma uma rasteira ó Então Você segura a mira E sai correndo E já mete um arrasteiro ó Toma Ó Dá logo ó Olha Me lembra outras animações Esse daqui Parece que eu já vi algo parecido Em algum lugar E ó Animações de Jack Chan Ó Jack Chan Muito top hein Então está na T3 A T4 É Kickboxing É a padrão que estava no CD Quando iniciou E a T5 é pistola Animações com pistola Você vai Acho que vai dar cotovelada Como se você estivesse armado Somente cotovelada E só vai até aí Então volta para a T3 E aí Taekwondo Então ó Mete logo A rasteira aqui E é isso aí galera Aí é só você divertir Assim com esse mod aqui Fica bem mais fácil Né Beleza Então galera Quem quiser Testar aí ó Com Jack Chan Com Jack Chan Ó Kung Fu É só Claro se outro Outros Pedestres Ou skins aí Tiver também Utilizando essas animações Eles vão Lutar do mesmo jeito Você está lutando aí Tá Beleza Então Fui Tiver também Obrigado.